Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, Bruna? Tu vai dar conta do Cinepop. Tudo bem? Tudo bem. Bruna, queria que você me contasse um pouco do Amor da Minha Vida e da sua personagem na série. Amor da Minha Vida é um romance, uma comédia, um drama. Tem aquele gostinho de recorde de vida, que a gente se vê na tela, vê os nossos amigos, enfim. Eu faço Bia. Bia é uma menina de Brasília, que tá no Rio tentando a carreira de atriz. Mas, o Amor da Minha Vida fala muito sobre amadurecimento, sobre relacionamento, amizades, sobre frustrações, sobre crescer, sobre amar e tudo que envolve amor. É uma série muito gostosa, que há muito tempo eu tinha vontade de fazer. Há muito tempo eu tinha vontade de fazer um romance e uma comédia, assim, com essa pegada mais leve. Mas que bota todo mundo que assiste pra chorar. E é um projeto muito especial, assim, que tem um espaço muito grande no meu coração. Foi a minha primeira oportunidade de produzir e de co-diretir. E eu tô muito, muito feliz, muito ansiosa. É um projeto muito, muito lindo mesmo. Eu só tenho um carinho enorme e eu não vejo a hora de dividir com todo mundo. E é mais afiador, produzir ou atuar? Eu amo atuar. Eu amo estar no set. É onde... Quando eu tô no set é onde eu me sinto pertencente. Assim, parece... Eu sinto que eu... É o que eu mais amo fazer. Eu sinto que eu... É o que eu nasci pra fazer. Eu não quero soar arrogante, mas é porque é realmente onde eu sou muito feliz. E produzir foi... Foi muito gostoso porque me permitiu estar mais envolvida no processo. Em todo o processo e não só no ação ali, né? Então, em tudo que envolve aquele resultado final, assim. Então, isso foi muito prazeroso e co-dirigir foi delicioso. Eu quero muito fazer mais disso. E é muito bonita a história. Vocês vão gostar a história de Bia e Vitor, melhores amigos. E essa história, essa amizade cresce e vira um amor, um romance. Enfim. E todos os outros amores da vida deles. Das vidas deles. E é tão bom ver você podendo falar sobre o projeto. Tinha a sua dor. Quando você estrelou, fez o azul e tava na greve. E você não pôde falar. Eu queria saber como foi esse momento pra você. Sua grande influência não podia lhe falar. Se você acha que você vai voltar pro universo antes de si. Sem dúvida, foi... Foi um momento difícil. Aquele gostinho de... Pô, bem na nossa vez. Bem agora que eu consegui. Mas, ao mesmo tempo, a greve era extremamente necessária e urgente. Então, o que eu entendia e apoiei desde o primeiro momento. Mas, doeu não poder falar principalmente daquele projeto. O primeiro super-herói latino. E tudo que representa isso. Poder estar nesse projeto era muito importante. Tudo que isso representa pra gente. Se vê ali na tela. Tinha muito da nossa cultura. Então, eu queria falar disso. Eu queria falar da importância desse filme. Do recado que isso manda pra indústria. De nós queremos nos ver na tela. Tem espaço pra esse super-herói. E pra muitos outros. Até porque nós sempre... Nós somos super-heróis. Só que o mundo nunca nos viu daquela forma. Representado daquela forma. Então, doeu não poder falar de um projeto que era tão importante pra todos nós. E a gente não poder levantar essa bandeira. Falar disso. E gritar pro mundo o quanto a gente é fã desse filme. Mas... Era necessário. E urgente. E importante. E assim... Uma greve histórica. Então... Eu entendi o porquê. Mas não quer dizer que eu não sofri. Manda um beijo pro Cine Pop. Pessoal do Cine Pop, um beijo enorme pra vocês. Eu adoro vocês. Beijo. Tchau, tchau.